Sejam bem-vindos a mais um de Clash Royale, eu sou o Vitor Mozzano e galera, e hoje estamos aqui, tá continuando a hora do push, tá mano, essa série maluca com 3 partidas por dia, onde eu só jogo em vídeo, tá, não jogo off stream, não jogo offline, tá, não jogo a não ser gravando, então por isso que a gente vai subindo de troféus aos poucos mesmo, isso é normal, tá, é, a gente retrata isso, e o cotidiano de um player normal que tem 3 partidas por dia, beleza? Eu acho que é isso, tá, e sábado e domingo eu não fiz vídeo por causa da E3, galera, eu tava assistindo a transmissão da E3, eu não consegui adiantar vídeo, eu acabei não adiantando vídeo para sábado e domingo, e eu acabei assistindo a E3, tá, é, bom, pra não ficar em vão esse negócio de E3 e tudo mais, bom, quem não sabe, ou quem vive numa caverna, a E3 é o maior evento de games do mundo, tá, e lá eles apresentam novos jogos todos os anos, e é o seguinte, galera, é, pra não ficar vazio igual eu falei, eu vou tá colocando aí dois jogos, é, que eu achei interessante de celular, tá, claro que eu achei outros jogos muito mais interessantes, é, mas de celular, mobile, é, eles lançaram dois jogos muito bons, que é o The Elder Scrolls Blades e o Gears of War Funko Pop, tá, mano, eu vou tá colocando um trechinho só de cada, um desses dois jogos aí. E não é só mele, você tem uma quantidade de habilidades e espeitos que você pode usar. E vai ter a transmissão da, é, acho que é da Ubisoft, e eu vou tá assistindo toda essa, toda, toda essa transmissão, porque, mano, todos os anos eu não perco nada a E3, é um evento magnífico e espero um dia na minha vida ir lá pessoalmente assistir e me arrepiar junto com o palco que fala ali, velho, que tipo, quando eu anuncio um game foda, todo mundo vai à loucura, aplaude, grita, e eu, mano, eu queria muito fazer parte disso um dia, tá, é, ir na E3 um ano é, 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 é incrível, cara, é, é, é um negócio muito, muito louco, tá. Espero que seja muito da hora todas as transmissões, é, eu não sou fanboy de nenhum, de uma, de nenhuma plataforma, muito pelo contrário, eu tento explorar todas elas, beleza? Então, vamos lá, vamos pro Clash Royale, que agora é o que importa, é, e, mano, temos aqui 4359, tá, é, eu vou, eu vou tá jogando com o meu deck Log Base de Valkyria, e vamos ver no que a gente encontra, não tem muito o que a gente fazer, essa aqui é a minha loja, eu já peguei minhas geminhas aqui, X-Besta e tudo mais, tá tranquilo, Vamos batalhar, vamos buscar esse adversário, vamos ver o que a gente encontra, tá, Mohamed, da Abadam, Andi, Korra, Mbush, eu acho que é mais ou menos isso, tá, tá, vamos lá, vamos colocar a princesinha na tranquilidade, e tudo mais, Tá, ele não fez nada, cara, se ele não fez nada, eu vou tá jogando o meu, ok, beleza? Ah, eu, eu espero muito que ele não tenha tronco, tá ligado? Porque se ele tiver tronco... Tá bom, velho, a Valkyria vai levar essa bandida e vai dar um hit ainda na torre, fica vendo, nossa, essa Valkyria tá um mini golem, meu amigo, essa Valkyria aí, não tem muito o que falar dela não, porque, velho, que isso, mano, tá, vamos tá colocando novamente a princesinha, beleza, colocou ali a P.E.K.K.A., vamos tá colocando aí uma pressãozinha ali nessa torre dele, e ok, beleza? Ah, vamos tá agora colocando a nossa Valkyria, até aí tudo bem, vou tá colocando... Vou ter que esperar agora o mago grudar ali na Valkyria, tá? Beleza, conseguimos defender essa P.E.K.K.A., vou tá colocando o Espírito de Gelo, mas é por precaução mesmo, tá ligado? Então, vou tá colocando minha princesinha aqui, ele vai tá colocando um tuk-tuk, tá. Beleza, Valkyria aqui, gastou o tronco, isso é muito bom, eu posso colocar a Gang e minha Valkyria pra acabar com esse cara, e olha só, a Valkyria já dando aquele dano loucura na torre do cara, e com certeza a gente vai estar conseguindo... Nós vamos estar, né? Nós vamos estar conseguindo. Muita gente me zoa pelo português, mas mano, narrar, jogar e falar a estratégia ao mesmo tempo, meu amigo, é embaçado, cara. Eu quero ver você tentar aqui falar tudo certinho, é embaçado, tá? Tá, novamente eu vou tá colocando a Valkyria aqui, vou tá colocando a minha Gang, e agora eu vou tá colocando o meu barril do outro lado, mais pra ele... Beleza, nada... Nada... Nada muito pá, tá ligado? Eu acho que eu vou tá colocando aqui, vou tá dando uma esperada também. Deixa ele... Deixa a P.E.K.A dele vir, que eu vou tá colocando... Tá, agora eu fiquei com medo, hein? Tem duas P.E.K.As, velho. Beleza, ele colocou ali um tronco, um tronco meio errado dele, da parte dele, no caso. Vou tá colocando minha Valkyria, vou tá colocando meu tronco, e muito bom, cara. Ele colocou duas P.E.K.As no jogo, e eu pensei que realmente ele ia tentar... Ele ia conseguir levar aqui essa torre do lado esquerdo, mas conseguimos mandar o cara pra Disney do mesmo jeito, tá? Vamos lá, vamos batalhar e vamos ver o que aí a gente encontra novamente e pegamos o Solomão, da Belarus. Mano, os caras são nível 12, tá, mano? Mas olha só o nível dos cartas... O nível de carta dos caras é tudo nível máximo. Às vezes até tem cara com épica nível máximo, cara. É feio isso. É feio. Tá, beleza. Acho que a gente vai conseguir fazer um belo de um trampo aqui. Vou tá colocando meu troncado também, pra essa princesa não matar meus goblins ali. Com certeza a gente vai fazer um belo de um dano ali do lado direito da torre dele, velho. Putz. Mano, eu vou... Meu Deus. Tá, eu preciso da minha Valkyria. Não tem muito o que eu fazer, velho. Vou tá colocando... Meu foguete. Conseguimos aí fazer um belo de um trabalho. E olha só, essa Valkyria já deu um belo de um dano ali também. Vou tá colocando aqui... Novamente meu barril de goblins. Vamos tá forçando esse cara sempre, tá? Porque a gente não pode tá deixando esse cara fazer muito dano com o gigante real dele. A única coisa que eu não posso é deixar o gigante real dele dar dano, tá, velho? É bem primordial isso. Beleza. Vamos colocar novamente a nossa princesinha. E o que eu vou fazer pra você... Nossa, aí ramelou, hein, rapaz? Aí você ramelou. Você não viu minha princesinha não, meu? Brod. Beleza. Nada muito pá, porque a minha Valkyria aguenta. A minha Valkyria aguenta o tranco muito bem, tá? Beleza. Até aí tudo bem. Vou tá jogando meu barrilzinho. Vou tá jogando aqui meu tornado. E a gente novamente, cara, conseguiu dar conta desse Spark. O Spark, bem fácil de counterar com esse deck, tá, galera? Com esse deck. Tem deck que é embaçado counterar Spark. Não tem jeito mesmo. Vamos tá colocando isso aqui. Vamos tá colocando também a minha Valkyria. E agora sim, a gente vai tá colocando um belo de um trabalho aqui também. Vamos tá colocando nossa troncada. Beleza. Troncadinha na tranquilidade. Conseguimos fazer um belo de um dano ali. E novamente, cara... Mano, eu vou tá jogando já meu foguete. Não tem muito, muito o que eu fazer, né? Não tem muito o que eu fazer. Vou tá jogando aqui meu tornado. E com certeza a gente não vai tá... Ele não vai tá conseguindo tirar muita vida da nossa torre. Vou tá colocando outra princesinha. E conseguimos levar o cara pra Disney com... Contra Gigante Real. Cara, contra Gigante Real, você pode ver, a gente sofre um pouco. Porque Gigante Real, cara, é uma carta que... Não tem como separar ela, né, velho? Não tem como separar. A não ser com construção, velho. Se você não tiver construção... Cara, ela vai dar dano na sua torre, velho. Eu acho uma carta tão, sabe? Apelona, assim. O Gigante Real. Mas, né? Fazer o quê? Mano, eu nem sei porque eu tô com... Eu nem sei porque eu tô com isso aqui, velho. Agora que eu vi na minha câmera... Nem sei porque eu tô com... Com fone de ouvido, velho. O que que é isso? Tá, vou colocar meu barril de Goblin. Ele tá vindo aí com o Gigante. Tá, vou tá colocando minha troncada, vai. Vamos ver o que que ele vai fazer. Beleza, é... Beleza. Deixa eu montar esse cara, porque esse cara já tá enchendo o saco. Beleza. Eu acho que foi um erro dele estar colocando essa porcaria dessa... Dessa horda aí. Então, a gente vai estar conseguindo fazer um belo de um dano junto com o Barril, tá, mano? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Espero que sim. Beleza. Conseguimos fazer um belo de um dano, realmente. Vou estar colocando agora a minha troncada. Tá, beleza. Muito bueno. Muito bueno. Muito bueno. Conseguimos fazer um belo de um dano ali. Um belo de um dano, mas um belo de um dano mesmo. E, novamente, velho... Cara, eu vou fazer um ataque, velho. Eu vou fazer um ataque aqui meio desesperador. Tá? Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui vai pegar os dois. Uou! Uou! Quase que pega os dois, hein, brother? Meu Deus do céu, velho. Eu pensei que ia pegar o Dragão Infernal e o Mago, velho. Quase, quase calculado, velho. Porque eu ia colocar mais ou menos aqui. A minha Valkyria ia morrer. E o Mago dele ia um pouquinho mais pra... Ô, louco, velho. Mano, que merda, velho. Que merda, cara. Bom, ele vai colocar, com certeza, novamente, o Gigante. Ok. Beleza. Eu vou estar colocando isso aqui. O problema é essa porcaria do... O problema... Tá. Tá, novamente, eu vou estar colocando o Valkyria. Ai, meu Deus do céu, cara. Que Dragão Infernal chato, mano. Eu acho que é um dos pontos fracos desse deck. É o Dragão Infernal, sem sombra de dúvidas, velho. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. É... Louco, cara. O cara tem espelho, tá? Beleza. Dequinho chato, hein, velho. Que deckinho chato, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. É, mas não vai dar pra você, brother. Não vai dar pra você. Eu não vou deixar você chegar na minha torre. Tem apenas três segundos pra você chegar. Vou dar um chorinho. Nossa, agora eu dou chorinho pra você. 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 Agora eu dou chorinho pra você, meu amigo. Você não tava rindo no começo? Você não tava rindo no começo? Você não tava rindo no começo? Ah, não sei o que, tem espelho Tem flecha, tem o goble Tem o gang de goble, tem o mago Tem o dragão infernal Vou mandar risadinha Ah, mano, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Vai quieto e perde seus troféus Aí, meu brother É isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, amanhã tem mais, tá E não se esqueçam, galera, assista a transmissão Aí da E3, é muito bom, cara Eu acho sensacional Esse evento de games que eu acompanho Todo ano, beleza E como eu ia falando pra vocês Mano, não vai ter Só push mais aqui no canal Vai ter bastante coisas a mais Só tô esperando assinar Um negocinho aí que vai ter novidade Beleza, pra vocês, mano Aí vocês vão poder ver eu todo dia Em horários muito bons, tá, velho Então, vamos lá Espero que dê tudo certo isso tudo Então é nóis, galera, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito Deixa o like aí Que isso ajuda bastante Tamo junto Fiquem bem E shabla Tchau, tchau 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 Obrigado.